Tá acontecendo algum problema? Tá perdido? Não. Você tá na propriedade do meu amigo. Eu tô ficando na casa dele. Essa não é terra do seu amigo. É mesmo? É minha e da minha mãe. É difícil saber quando um rancho acaba e outro começa sem cercas. Agora você sabe. Vaza. Essa é sua terra? É. É bonita. E esses dois caras? São ospedes seus? São invasores. Senhor. O meu amigo te pediu pra sair. Você devia escutar. Então.